O time que vai vencer a gripe já está escalado. O Rei Pelé entrou em campo para alertar sobre a importância da vacinação contra a gripe. O maior atleta do século XX é personagem da campanha do Ministério da Saúde neste ano e dá o recado. É isso aí, entre para o time que vai vencer a gripe, vacine-se. Boa Rei, de 23 de abril a 1º de junho, procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Você também está escalado, entende? A campanha de vacinação foi lançada pelo Ministério da Saúde no período que antecede o inverno, estação em que a temperatura cai em várias regiões do país e a transmissão do vírus aumenta. Todos os postos de vacinação do país vão estar mobilizados para a campanha nacional contra a gripe, que começa no próximo dia 23 de abril e vai até 1º de junho. Cerca de 54 milhões de pessoas fazem parte do grupo prioritário para receber a vacina. Fazem parte do público-alvo pessoas acima de 60 anos, gestantes e mães com bebês de até 45 dias, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores de saúde, professores, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e jovens de até 21 anos em medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas e especiais. A vacina protege contra os três tipos de vírus mais comuns e não pode causar a gripe. É preciso levar em conta que o Brasil é o país que mais vacina de forma gratuita de todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde recomenda a vacinação da influência para idosos, para crianças e para alguns grupos com comorbidade. A gripe é causada pelo vírus influenza e provoca febre alta, dor muscular, de garganta e de cabeça, tosse e coreza. A transmissão acontece pelo contato com secreções de uma pessoa contaminada, ao falar, tossir ou espirrar. Pode levar a complicações como pneumonia e até a morte. Nesse ano, até o dia 14 de abril, já foram registrados quase 400 casos no país, com 62 mortes. No ano passado, a cobertura de vacinação foi de 87%, mas nós tivemos aí 10 estados brasileiros, ou cerca aí de 40% dos nossos estados, quase 40%, atingiram uma meta superior a 90%. Então, o nosso objetivo sempre será 100%, mas cada ano, se nós avançarmos no percentual de cobertura, nós vamos ter aí condições de chegar rapidamente aos 100%. em infinição é um oportunidade aалось 300%, e aí,